Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Tais pessoas existem. Existem pessoas que experimentam um certo regozijo em torno da notícia escandalosa que circula sobre a vida de alguém. Exultam intimamente porque aquele a quem consideravam na condição de rival tombou no campo de luta. As palavras com as quais, por vezes, costumam lamentá-lo na queda não correspondem aos sentimentos que ocultam, sentimentos que, de certa maneira, concorreram para impelí-lo à derrocada. Às vezes, tanto esperavam pelo seu fracasso que, a pretexto de solidariedade, não hesitam em ir comprovar por si mesmas que, finalmente, fulano caiu. É que tais pessoas, infelizmente, apenas conseguem ser maiores quando, por força das circunstâncias, alguém se torna menor. Texto extraído do livro Pai, Perdoa-lhes, autoria de Irmão José, pelo médium Carlos Baccelli. Paz e bem.